É Natal e eu serei bom! Papai não é feliz, papai não é feliz, papai não é feliz É como o segundo aniversário, eu posso comemorar Talvez eu te possa ver, se eu ficar acordado até tarde Mas mesmo se eu não, eu devo insistir Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai não é feliz, papai não é feliz Papai não é feliz, papai não é feliz Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Tenho certeza que você se lembra Eu prometi Eu prometi Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai não é feliz Papai não é feliz Papai não é feliz Papai não é feliz Tenho a certeza que vou receber Muitos presentes do Papai não é esse Natal Veja o boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre Eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve Eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Meu amigo senhor Papai Noel, às vezes diz oi Eu vou dizer a ele que você tem sido um bom menino Você vai ter presentes e amor em abundância Algo doce pra comer, um lindo brinquedo de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol, todo dia, ele gosta de bronze, é devagar Eu canto uma música alegre, eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve, eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol, todo dia, ele gosta de bronze, é devagar Eu amo batinar no gelo, eu amo congelar Pode ficar muito frio e me faz espirrar Eu tenho um nariz de cenoura, como todo mundo sabe Eu poderia ser bailarino, mas eu não tenho dedos Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol, todo dia, ele gosta de bronze, é devagar Eu canto uma música alegre, eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve, eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol, todo dia, ele gosta de bronze, é devagar Ah, esse é um boneco de neve tão maravilhoso Oi, eu sou o Bob Eu sei uma música bem alegre sobre a fonética Deixe-me ajudá-lo a aprender a fonética Vamos lá! A é de Apple A é de Arrow A é de Apple Maçã A é de Arrow B é de ball, b, b, ball B é de balloon, b, b, balloon B é de pa, 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 ball B é de pa, 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 balloon, balloon C é de carro, c, c, carro C é de cloud, c, c, cloud C é de ca, 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 cloud Nuvem, C é de ca, 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 carro D é de door, da, da, door D é de dog, da, da, dog D é de da, 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 door Porta, D é de da, 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 dog É, é de eggs É, é, eggs É, é de earth É, é, earth É, 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 eggs Ovos E é, 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 earth Terra F é de fan F, F, fan F é de flor F, F, flor F é de fa, 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 fan Ventilador F é de fa, 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 flor G é de green G, g, green G é de grama G, g, grama G é de g, 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 grama G é de heart H, h, heart H é de hat H, h, hat H é de ha, 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 heart Coração H é de ha, 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 hat Chapéu E é de ice cream Ai, ai, ice cream E é de iron Ai, ai, iron E é de, ai, 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 ice cream Solvete E é de, ai, 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 iron Ferro de engomar J é de jarra J, j, jarra J é de juice J, j, juice J é de ja, 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 ra J é de j, 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 juice Suco K é de kettle K, k, kettle K é de key K, k, key K é de k, 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 kettle Chaleira K é de k, 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 can, key Chave Ele é de ladder L, l, ladder Ele é de lampada L, l, lampada Ele é de la, 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 ladder Escada Ele é de la, 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 lâmpada M é de mailbox M, m, mailbox M é de moon M, m, moon M é de ma, 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 mailbox Caixa postal M é de M-M-M-M-M-M-Moon Lua N é de Nail N-N-Nail N é de Nove N-N-N-N-N-O-V N é de N-N-N-N-N-N-Nail Unha N é de N-N-N-N-N-N-N-O-V O é de Orange O, O, Orange O é de Oval O, O, Oval O é de O, 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 Orange Laranja O é de O, 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 Oval P é de Penny P, P, Penny P é de Pera P, P, Pera P é de P, 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 Penny Centavo P é de P, 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 Pera Q é de Quack Qua, Qua, Quack Q é de Question Mark Qua, Qua, Question Mark Q é de Qua, 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 Quack Q é de Qua, 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 Question Mark Ponto de Interrogação R é de Red R, R, Red R é de Rocket R, R, Rocket R é de R, 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 Red Vermelho R é de R, 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 Rocket S é de Sol S, S, Sol S é de Sunflower S, S, Sunflower S é de S, 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 Sol S é de S, 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 Sunflower Tira o Sol T é de Tomate T, T, Tomate T é de Tratou T, T, Tratou T, 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 Trator U é de Umbrella U, 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 Uniciclo U, U, Uniciclo E é de Vaso V, 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 Vaso V é de Violeta V, V, Violeta V é de V, 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 Vaso V é de V, 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 Violeta W é de White U, 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 White W é de Watermelon U, 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 Watermelon W é de U, 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 White Branco W é de U, 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 Watermelon U, 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 U Y é de Y, 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 Yellow, Amarelo Y é de Y, 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 Yogurt, Yogurt Z é de Zero, Z, Z, Zero Z é de Zebra, Z, Z, Zebra Z é de Z, 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 Zero Z é de Z, 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 Zebra Z é de Z, 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 Z Z é de Z, 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 Pegue um pão e coloque geleia Coloque um queijo e não, 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 não Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um bolo? Mãe, 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 me dá, me dá, me dá Comer, 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 gostoso, gostoso Você me faz acordar, me faz tomar banho Me faz ir pra escola, horas e horas Eu vou pra escola e nunca brinco Vou bem nas aulas e faço a tarefa Limpei o meu quarto, anotei o ABC Já guardei os brinquedos como você me pediu Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um bolo? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, 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 não! Posso comer espinafre? Domingo! Segunda! Terça! Quarta! Quinta, sexta e sábado! Domingo e segunda! Terça e quarta! Quinta, sexta e sábado! São os dias da semana! Domingo! Segunda! Terça! Quarta! Quinta, sexta e sábado! Domingo e segunda! Terça e quarta! Quinta, sexta e sábado! São os dias da semana! Domingo! Segunda! Domingo e segunda! Domingo e segunda! Domingo e segunda! Terça! Quarta! Quinta! Sexta e sábado! São os dias da semana Esses são os dias da semana Crianças, olhem o Joãozinho dormindo Mas o sol já raiou, é hora de acordar Está dormindo, está dormindo Joãozinho, Joãozinho O sino está tocando, o sino está tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão Jack, irmão Jack O pão está assando e os patos estão cantando Quac, 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 quac Está dormindo, está dormindo Irmã Sul, irmã Sul Os galos e as galinhas já estão cantando Cacau durudu, cacau durudu Não é uma manhã tão linda? Te vejo em breve! Oi, crianças! Vamos dar uma volta na fazenda do seu McDonald Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, oh Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha pocos Ia, ia, oh Era mu pra lá e mu pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, oh Era mu pra lá e mu pra cá Qua, qua aqui e qua, qua ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, oh Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalgando pra lá e pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, oh Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, oh Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, oh Era glu-glu pra lá e glu-glu pra cá Glu-glu pra cima e pra baixo também Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Lá está o senhor padeiro Vamos pedir para ele fazer um bolo para nós Bata um bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que puder Corte e modele com a letra B Coloque no forno pra bebê e pra mim É um bolo maravilhoso Obrigado, senhor padeiro Vejo você na próxima vez Eu sou o trem das formas Tchu, tchu, tchu Eu sou o trem das formas Senhor Ciculo, senhor Ciculo Você é tão redondinho Você pode rolar no chão Você pode rolar por aí Senhor Ciculo, senhor Ciculo Você é tão redondinho Você pode rolar no chão Você pode rolar por aí Senhor Quadrado, senhor Quadrado Sei que tem quatro lados Cuide bem dos seus ladinhos E dos cantinhos também Senhor Quadrado, senhor Quadrado Sei que tem quatro lados Cuide bem dos seus ladinhos E dos cantinhos também Senhor Triângulo, senhor Triângulo Parece uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o senhor Quadrado já fez Senhor Triângulo, senhor Triângulo Parece uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o senhor Quadrado já fez Senhor Estrela, senhor Estrela Eu sei que tem cinco lados E você brilha de montão Lá no céu tão, tão distante Senhor Estrela, senhor Estrela Eu sei que tem cinco lados E você brilha de montão Lá no céu tão, tão distante Senhor Estrela Senhor Oval, senhor Oval Oi, como você vai? Teus amigos estão a bordo Então venha você também Senhor Oval, senhor Oval Oi, como você vai? Teus amigos estão a bordo Então venha você também Adeus, crianças Ei, crianças Vamos cantar a música do Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vamos caçar Vamos caçar Vamos correr Vamos correr Vamos correr Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros É o vento É o vento É o vento É o vento Isso foi tão divertido Até mais! Oi, crianças Oi, crianças Vocês já ouviram falar dos três gatinhos? Três gatinhos Três gatinhos perderam suas luvinhas e começaram a chorar Oh, mamãezinha Oh, mamãezinha Nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas, ficarão sem comer torta Miau, 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 nós não teremos torta Três gatinhos acharam suas luvinhas e então começaram a chorar Oh, mamãezinha Oh, mamãezinha Nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas, meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau, miau, já podem comer torta Três gatinhos colocaram suas luvinhas e comeram sua torta Oh, desculpem a mamãezinha, sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos sujaram suas luvinhas e agora terão que lavar Miau, miau, agora terão que lavar Três gatinhos lavaram suas luvinhas e as colocaram pra secar Oh, mamãezinha, já lavamos e secamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos, eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau, eu sinto o cheiro de um ratinho Oi, crianças, vocês querem cantar as rodas do ônibus com Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O limpador de brisa faz swish 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 O limpador de brisa faz swish 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 Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi 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 A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade As janelas vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas vão pra cima e pra baixo Pela cidade As lotas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Você gostou das rodas do ônibus? Então volte em breve pra mais! Até logo! Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com Bob e o Trem! É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo Cedinho de manhã Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Cedinho de manhã Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola! Até mais! Os cinco sapos malhados são tão engraçados de se ver Vamos a uma olhada! Cinco sapos malhados sentaram no tronco molhado Para comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Que estava bem legal Então só haviam quatro sapinhos malhados Quatro sapos malhados Quatro sapos malhados sentaram no tronco molhado Para comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinha três sapos malhados Três sapos malhados Três sapinhos malhados sentaram no tronco molhado Para comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinham dois sapos malhados Dois sapos malhados sentaram no tronco molhado Para comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinha um sapo malhado Um sapinho malhado Sentou no tronco molhado Para comer alguns insetinhos Ele pulou na piscina Que estava bem legal E agora já não tem mais sapos malhados Oi crianças Vamos cantar uma música para o bebezinho dormir Nananeném No topo da árvore O vento sopra E o berço balança Se o tronco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Pra te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Se o bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nanananeném Não precisa temer Mamãe está aqui, ela cuida de ti Já pode dormir em paz e feliz Nananeném, até o amanhecer Pronto, o bebê já está dormindo E você também Boa noite Oi crianças, sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Oi crianças, vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje Música Toque o sino, alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau Música Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem pra resgatar E faz uau, uau Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Um avião pode voar Tão alto lá no céu Levando pessoas Ele vem Zum, zum, zum Pra cima e pra baixo e ao redor Lá vem o trem Com passageiros ele cruza Campos e cidades O trem é grande Pode levar você Pra qualquer cidade Dá até pra dormir Lá dentro Tchu, tchu, tchu Pelos mares E amando a brisa O navio de cruzeiro navega Através das ondas Por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar Os oceanos inteiros Pra passear Ou trabalhar Splish, flash, flash Olha na rua Ali está O ônibus escolar Todos os dias Nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos no ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Brum, brum, brum Ei, crianças Vamos todos ver a Pequena Aranha A Pequena Aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir A Pequena Aranha A Pequena Aranha É tão divertida A Pequena Aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Pequena Aranha Continua a subir Eu realmente gosto Da Pequena Aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir A Pequena Aranha A Pequena Aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Pequena Aranha Continua a subir Você gostou da Pequena Aranha? Vejo você em breve! Oi, crianças! Vamos fazer o Boogie Wug! Vai pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Wug! Esquerda! Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Wug! Pra direita, direita, direita Pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Wug! Esquerda! Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Wug! Direita! Fule pra cima, pra cima, pra cima Fule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Fule pra cima, pra cima, pra cima Fule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga boogie-woogie pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga, boogie woogie pra trás! Olá, doutor Bob! Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Vou medir sua temperatura com o meu termômetro Você está bem, você está bem, pode dar um sorrisão? Oi, de novo, doutor Bob! Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Você não está com febre então, não precisa de vacina não Beba água e coma bem, assim você logo estará bem Estou de volta, doutor Bob! Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Como estou, como estou, me diga como estou, doutor? Você está crescendo bem, com a saúde boa também Agora vá pra casa e não se esqueça de se despedir Obrigada e até mais, doutor Bob! Ei, crianças, você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu barco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com o meu time preferido São os meus sonhos favoritos A sobe e a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes lembro E conto para todos meus amigos e família Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu barco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com o meu time preferido São os meus sonhos favoritos A sobe e a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Ei crianças, é hora de comer Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá, vou mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali, mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá e uma colher pra cá Colher aqui, colher ali, colher em todo lugar É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Yum, yum, yum É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá e um gole cá Um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum Com um yum lá e um yum, yum cá Yum aqui, yum ali, yum em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Oi, crianças Vamos visitar o zoológico Com Bob e o Trem Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver um leão Ia, ia, ia Com um ror, ror aqui E um ror, ror ali Aqui um ror, ali um ror Todo lado um ror, ror Bob e o Trem Vai ao zoológico Ia, ia, ia Olha pra lá É um elefante Bob e o Trem Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver um elefante Ia, ia Um trupo, trupo ali E um trupo, trupo aqui Aqui um trupo ali Um trupo todo lado Um trupo, trupo Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia Olha pra lá É um cavalo Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver um cavalo Ia, ia, ia Com um neném aqui E um neném ali Aqui um neném ali Um neném em todo lado O neném Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia Olha lá É um urso Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver um urso Ia, ia, ia Com um growl, growl aqui E um growl, growl ali Aqui um growl ali Um growl em todo lado Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia O que estamos ouvindo? Ah, é o som dos gansos Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver os gansos Ia, ia, ia Com um Hong Kong aqui E um Hong Kong ali Aqui um Hong Kong ali Um Hong Kong Todo lado um Hong Kong Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia Olha lá Lá nas árvores Os macacos Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele vai ver macacos Ia, ia, ia Era um U aqui e um U ali Aqui um U ali Um A Todo lado um U A Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia Hum, olha lá Um Bando de Sapos Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia E lá ele encontrou alguns sapos Ia, ia Era Rivet, Rivet aqui E um Rivet, Rivet ali Aqui um Rivet ali E um Rivet de todo lado Rivet, Rivet Bob e o Trem vai ao zoológico Ia, ia, ia Não foi divertido? Vejo você em breve Com Bob e o Trem